Estou de volta com o Bom Demais, junto com você que está no Zá Combina. Meu cabelo hoje está tão esboaçando, está vendo a Tatiara? É! E o look todo lindo hoje de blackout feminino, você era assim, nossa, Tia Fânia, está tão oriental, né? Menina! Pronto, eu queria que você falasse, o preto e branco nunca sai da moda, né, Tatiara? Nunca sai da moda, é um clássico, né? Quem tem no seu guarda-roupa sempre vai ter, sempre vai usar. A questão é você combinar. E assim, dá pra você fazer várias variações com as combinações que você vai colocando, ou um sapato colorido, às vezes. Hoje eu botei aqui um furtacor, e deu bom, né? Por isso que é bom a gente estar compartilhando com vocês, e o brinco que eu estou usando, ó. Essa argola, super linda. E uma argola prateada também é tipo o que você vai falar hoje, é tipo um animal print, é tipo um preto e branco, né? É um brilho cromado, né? Então assim, é uma argola cromada, ela tem esse detalhe já bem geométrico, com esse torçalzinho, né? Santa joia, viu gente, também? E aí fica bem bonito, né? Porque você sai daquela argola convencional, né? Dá um âmbia a mais? Dá muito a mais. Ah, é? E ela é bem grossinha, né? A argola, ó gente, você quer enroladinha. Você vê que ela chega primeiro, ó. Ida! Mostra que negócio, seu menino. É Santa joia, viu? Vou botar um Instagram aí pra vocês. Ele parece um trançado, olha como é linda. Olha só, parece um trançadinho, né? Bem bacana. Gostei, gostei. E é porque eu não sou muito fã de brincos muito grande. É, você não gosta mesmo. Eu sou cheia de coisa dentro da moda, viu gente? Mas hoje a gente também vai falar de um assunto que eu também sou cheia de coisa. A Tatiara sabe, a gente já me conhece há bastante tempo, mas eu tenho assim uma certa, não vou dizer, reprinsa. Relutância em usar animal print. Mas todo mundo sabe que animal print é algo que realmente veio pra ficar, né? Quem imaginava que depois de todos os esforços de tendências minimalistas, 2024 teria a volta do tão famoso... Animal print. Animal print, né gente? Pois é. Animal print, acho que é pra pessoa vestir. Animal print tem que ter muita autoconfiança, tem que segurar. É aquela, segura o look? Segura ou não segura? Tem que ser assim, né Tatiara? Eu acho que tem que segurar, Stefania, mas eu acho assim, que a moda hoje ela tá tão versátil que você usa um animal print e ele fica de uma forma assim mesmo bem harmônica com os looks. Você pode colocar tanto numa bolsa, ou você pode colocar o print no sapato, ou você pode colocar em pequenos detalhes e aí você vai mostrando a força daquela estampa, que é uma estampa clássica, na verdade. Ela já existe aí desde de muito tempo, remete também à questão da antiguidade, né? Da gente vestir peles lá no começo, lá dentro das cabelhas. E isso é bem antigo, né Tatiara? Isso é bem antigo. E ele trouxe pra cá agora, trouxe pra esse período, né? É, pros nossos tempos atuais, mas é sinônimo de elegância, de versatilidade, de glamour. A gente viu muitas e muitas artistas, principalmente Marilyn Monroe, usava animal print como uma referência de glamour, né? Então assim, ficou muito com essa... Era, agora ficou lindo esse mix. Meu colar que eu tava colocando, eu não consegui. De pedraria com... Não consegui no começo do programa. É, olha só que lindo, pedraria com pérola. Eu vou até pegar o gancho que você tava falando aí da antiguidade e que o animal print é uma peça assim bem antiga, né? Bem antiga, sim. E aí eu queria te perguntar, se combina também a gente usar... Olha o meu colar, gente, também é santa joia. Aqui tem uma pedraria e tem uma pérola, que também é bem antigo, né? Bem antigo. É uma joia, é uma peça muito antiga e sofisticada. Clássico, né? São dois clássicos, né? Dois clássicos. Os diamantes são eternos, as pedras são eternas, o brilho tá pra mulher como assim... E a pérola... Chora, Munda, tá... A patatiara, eu te dizer, viu? E a pérola, ó. E a pérola, que é um clássico realmente, que a gente usa desde muito tempo, é um sinônimo de elegância. É? É, desde que você coloca... Não vou tirar a mão, não. O colar de pérola. E aí tem desde essa referência da elegância... A Rafaela tava com colar de pérola. Pérola super bem delicado, né? Quem tem um colar de pérola vai ter sempre o seu colarzinho de pérolas lá. Vai sempre usar. É, bacana. E o mais engraçado é que antes a gente usava... Você tá, seu menino, vem pra cá. A gente usava naquelas ocasiões mais glamurosas, assim... Ah, eu vou colocar o meu colar de pérola. Meu colar de pérola, hoje não. Hoje as pessoas estão usando assim como se fosse um colarzinho mesmo, normal, mas tendo aquele... Sofisticação. Aquela sofisticação. É, emprestando aquela sofisticação e elegância pro look. E pode colocar com animal print? Pode sim. Tanto pode como deve. E é engraçado o animal print é que a gente fala assim... É uma estampa maximalista, super maximalista. Mas a gente tem muitas propostas de animal print, principalmente nessa temporada, onde é bem minimalista. E tem várias outras personalidades que usar. Tanto o print total como combinando com cores. É uma estampa que eu acho super fácil de usar. Principalmente quando você adiciona elementos de cor. Então assim, fica bem moderna, versátil. E o mais engraçado, Stefania, na história do animal print, é porque ela desfilou por todos os estilos. Vamos dizer assim. Ai, a geração grunde, o pessoal que era hippie, as divas de Hollywood, Coco Chanel colocou no seu... Todo mundo. Todo mundo tem uma referência de animal print dentro do seu guarda-ruta. Meninas, já preparem aí o que a Tatiara, o nosso material. Vamos mandar beijo pra todo mundo da Blackout que tá assistindo a gente. Vamos, gente. E vai você falando lindamente sobre o meu look de hoje, né? Lindo. Meninas, um beijo. Eu amo fazer parte desse mundo Blackout, né? Onde a gente tem uma versatilidade de escolhas, de looks, de tendências. E tem também uma questão de uma consultoria dentro da própria loja. Porque não é só você adquirir uma peça. Mas é você também adquirir informação de moda e de como você usar essa peça de várias formas. E às vezes a gente não sabe. E aí as meninas estão lá, dão toda essa orientação pra gente. Fazer muito ou muito quando a gente usa. E abre assim um pouco a mente da gente, né? Abre a mente. Não é bom a gente ir numa loja e a pessoa chegar e dizer assim, ah, mas você não precisa usar isso. A Tatiara tá falando isso porque ela até surpreendeu eu me ver com esse estilo de roupa. Que é uma roupa que realmente... Ela tá se... Eu tô me permitindo, gente. Isso é muito bom. É libertador. Acho que você poderia tentar também. Porque o teu estilo é muito engessado. Era muito engessado, né? Tipo, mas agora a Aline me despertou isso. As meninas da Blackout... A Aline maravilhosa, beijo pra ela. As meninas da Blackout vêm me despertando isso e mostrando que tem as possibilidades da gente se sentir linda, confiante, né? E sou muito feliz. Comfortável, que é importante. Meninas, agora as meninas da Blackout vão ter o desafio de me fazer usar um animal print. Olha só, tem... Tem uma proposta aí que eu coloquei no vídeo de animal print. Aí a gente tá com um pretinho total. E aí essa meia é uma meia calça de animal print. Meu Deus, Tatiara. Gente, eu olho assim, eu acho lindo. É lindo. Não me vejo. Eu vejo. Eu acho lindo. Eu acho, inclusive... Que elegante. Eu acho, inclusive, que a sua personalidade tem muito a ver com animal print. Uau. É, é aquela mulher guerreira, aquela mulher leoa, sabe? É aquela mulher que é onça. Meninas, olha aí. Mas tem hora que ela é o gatinho. É, é o gatinho. Aí a gente traz as leggings. Olha aí, o leg também. Leg também muito em alta, né, Tatiara? Muito em alta. Inclusive, eu até tenho uma, mas eu tenho uma... É de quê? O short, né? Aí o short. De animal print, eu acho maravilhoso. Gente, olha só. E animal print não é só oncinha, não, né, Tatiara? Não, tem oncinha. Tem zebrinha. Tem zebrinha. Tem um leopardo. Nessa temporada, a gente tá mais na temporada da zebra. O da zebra, não, desculpa. Do leopardo e da onça. O dia desse, minha amiga tava toda de animal print, que é uma verdadeira jaguatirica. E tem gente também que coloca na da jaguatirica. A gente tem... Olha só como tem um look aí todo despojado. A menina saindo. Onde tá o animal print? O animal print tá no casaco dela, de uma forma bem perceptível. O print tá bem pequeno. Ah, tá bem pequeno. Não, desculpa. O sapato. O sapato dela, que eu tô de longe aqui, aí não tô enxergando direito. Eu também, eu ia te dizer. Você tá reenxergando. Aí tá no sapato ali. Uma forma de você usar. E assim, hoje em dia, a gente vê como os acessórios também, eles têm somado com a questão do nosso vestuário. Que hoje em dia você pode... Olha, aí a gente já tem uma coisa mais maximalista, mais ousada. Mais sensual, mas é print total, é um leopardo. Tem coragem não, Tatiara. Gente, eu não tenho. Eu acho que veste todos os tipos de personalidade. Você aí de casa, me conta, gosta de animal print? É dessas que se veste toda de jaguatirica? Ou que você disse, não, isso aí foi, não dá. Olha lá, ela tem um cintinho. Ela também, aí também não. Mas um cintinho é bom. Vou colocar alguma coisinha, mas bem detalhe. Bem suave. Suave. E sutil. Você, Dani, você gosta de animal print? Olha aí, Dani, também não. A Tatiara gosta. Tem aquele vídeo, Dani, que eu te mandei. Eu não sei se vai dar pra entrar. É o último vídeo. Vamos, prepara pra gente colocar. Que mostra combinações. E aí vão sendo, são duas amigas que elas combinam esse animal print e mostra como é leve, como é divertido você brincar com essa estampa dentro do seu guarda-roupa. Olha aí, ó. Olha aí, com cores. Olha, ó. Aí usa a pegadinha com a bota, com listras, inclusive, com cor. É, acho lindo. Com opções, assim, inimagináveis. Nunca pensei em usar com... Tosa, olha só. Rosa. Rosa fica super bacana. Com vermelho fica bem vibrante. Aí tem a questão da bota western, né? Que o pessoal tá usando muito também. A bermudona, aquela bermuda antiga, lá da década de 90, que voltou também. Essa saia também é um coringa você ter ela. Porque você pode... Isso. Que você pode combinar com a saia. Tanto aquelas camisetas de banda, tá? Um visual, assim, mais... De banda, é? É. Tem uma hora que ela mostra aí com camiseta de banda também. Ou então com camisas coloridas, olha só. Com listrado também, nunca imaginei. Com listrado também. Então é um print bem bacana. Ele eu acho divertido. Bora ver, gente. Vamos ver, gente. Qual dos looks você queria ver a Estefânia Fernandes usando aí? Qual dos looks vocês queriam me ver aí de animal print? Me digam. Eu queria ver animal print total, bem, Rihanna. Ei! Não tem a Rihanna quando ela bota aquele animal print dela? Próxima sexta-feira as meninas vão ter que ter esse desafio lá na Playhouse pra me trazer um animal print total. Ou então nos vestidos. A gente tem visto muito vestido, principalmente em tecidos orgânicos, que eles têm essa pegada de animal print. Vestidos bem sensuais. Ou naquela pegada mais sensual, bem romântico. Ele tem cara também, animal print, tem muito cara de rock'n'roll, de festival de rock. Muito, muito festival de rock. Por isso que eu te falo. Ele passeia por várias tribos. Então está presente desde o roqueiro descolado até a artista glamourosa que vai usar o seu animal print todo lá pra ficar linda e loira nos red carpets. Bom, tá aí, né, gente? Eu acho que animal print realmente é um preto e branco, né? É, é como um preto e branco dentro. É como um preto e branco. Porque realmente a gente pode ver moda indo, moda vindo, animal print desistindo. Eu acho que algumas pessoas têm uma relutância com animal print, principalmente por conta, assim, foi muito associado às peruas, né? Então, assim, tinha sempre aquele visual lá na peruas, na década de 90, as mulheres usavam, assim, muito webcamargo e às vezes tinha, na casa inteira, tinha animal print, as socialites. Então, ele ficou muito associado a isso, mas a moda quebrou total e hoje a gente vê o quanto é uma estampa altamente versátil. Hoje, está com tudo, pode usar? Tudo, tudo. Você usa desde na sua armação de óculos, por exemplo, com algum detalhe de animal print aqui, ou até num brinco que tem essa delicadeza da estampa na bolsa, no sapato, na pulseira do relógio, ou então num acessório, no cinto. Eu tenho um cintinho de animal print pra dizer que eu não tenho nada. Olha aí, às vezes você pega esse cinto pra ele quebrar, você tá lá com uma roupa bem básica. O jeans, uma camiseta branca, você coloca o cinto de animal print que ele já dá aquele pá! Olha a calça, bem junto. Olha aí o vestido que eu te falei, olha só como fica legal, você coloca tênis, sim. Ah, sim, alguns modelos de tênis já vem com animal print também, alguns desses modelinhos descolados e tudo. Olha só, esse aí eu achei super bacana, é bem romântico, é leve, é fruto. Eu não compraria, mas vou ganhar um, se eu ganhar eu vou tentar usar. É porque, gente, mandem estampas de animal pra Stefânia que ela vai usar. Então, vamos usar calma, calma. Olha só esse aí como é lindo, Stefânia. Lindo, lindo, esse tá lindo. A saia plissada também, então assim, a estampa ela tá passeando por tudo. Inclusive, em vários estilos, esporte, chique, né? Cu, cu, roqueira, tudo. Achei massa. Tá aí, animal print, gente, sempre quando a Tatiara tá aqui, a gente nunca fica só em um tema. E a gente tem mais temas pra compartilhar com você. Olha só a sobreposição, Tatiara. Olha, a sobreposição também é bem bacana. Ele, você coloca... Adoro a sobreposição, aprendi com a Aline. Nesse tom cru, então a Aline vai ter aí uma missão de colocar animal print lá na Blackout. Ai, meu Deus do céu, já pensou. Olha aí, ela com a calça totalmente esportiva. É, uma calça esportiva e essa calça esportiva também tá bastante em alta, nesse tom vermelho. Então, se ela tá com um look esportivo e ela quebrou com esse casaco, né? Na estampa leopardo e com a bolsa. Você vê que a bolsa, no final das contas, o animal print, ele faz essa conexão em todos os estilos. Gente, se quiser mandar foto, manda pra gente, pra gente compartilhar. Eu adoro receber fotos de vocês aqui com os looks e ideias, enfim. Vou amar compartilhar aqui com os nossos telespectadores. Já, já esse tema, tá bom? Vou voltar aqui com a Tatiara. A gente tem outro tema pra falar com o pessoal de casa, que é o Piauilismo, né? É, o Piauilismo. A gente até trouxe os meninos aqui do Piauilismo pra falar, mas a gente traz e reforça que esse coletivo também é um coletivo, né? É, é um trabalho coletivo e mostra o potencial dos nossos alunos que estão se formando agora no curso de moda da UFIP, né? A 17ª edição, Stefânia, sempre é uma grande surpresa, essa passarela. Então, dessa vez, eles vão fazer lá no Teresina Shopping e vai ser um evento super bacana, vai ser ali naquela Praça Central. E vão lá pra conferir também, pra apoiar a nossa moda, esses estudantes que estão aí com muita garra, mostrando o potencial do Piauí nesse setor. Eu fico muito feliz de a gente poder compartilhar aqui no nosso programa o talento desses jovens, né? E, assim, muitos vêm pra cá depois pra mostrar suas coleções, né? E, assim, é muito bom da gente compartilhar o crescimento, né? É um curso que se tornou um evento. É verdade. Um final de curso, né? Que a gente, no nosso caso, a gente só defendeu lá o nosso... Foi, o nosso TCC, como diz antigamente. O TCC deles tá lá na passarela e são ideias bacanas, muito legais mesmo, que mostram a questão do regionalismo, de como esse pessoal trabalha a questão da periodicidade... E a potencialidade do nosso estado, né, Tachara? E também mostrar esses novos talentos, né? Que estão aí prontos pra mercado de trabalho absorver. Ó, depois você vai se comprometer em trazer um look lá deles pra gente mexer aqui e falar. Tá bom. Beleza? Combinado. Combinado. Depois, ó, e vamos só relembrando que já vai ser... Dia 17 agora. Dia 17, viu, gente?